Fala galera, beleza? Imperios aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3, Rip of Souls, com notícias diretamente do que vai estar rolando na BlizzCon 2016, beleza? Galera, como vocês estão vendo na telinha aí, é um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, só pra gente colocar mais uns pingos no Z aí, sobre as novidades do que vai estar rolando, beleza? O seguinte, o David Brake postou em seu Twitter que ele está, após 20 anos de Diablo, o jogo se evoluiu, surpreendeu a gente e tudo mais, ele está muito orgulhoso de fazer parte da equipe novamente pra poder levar o jogo a novas alturas, cara. Então galera, eu não sei se ele vai ser somente um cara que vai, um gerente de projeto, tá? Ou se ele vai pôr a mão em alguma coisa, mas é definitivamente, tipo, praticamente confirmado, confirmou nesse seu Twitter que ele vai estar fazendo parte de uma nova expansão ou quem sabe do Diablo 4, tá? A gente ainda não sabe dizer que possa ser um Diablo 4, porque, por exemplo, vamos falar algumas coisinhas, se o Diablo 3 for trocado pelo D4 agora, o jogo vai ter praticamente morto, não tem mais porquê você jogar o D3, certo? Então acredito assim, como o Rip of Souls inovou o D3, eu acredito que o Realm of Evil, que é o suposto nome da nova expansão que vai sair, né? O reino do mal, que quando o Maltel quebrou sua pedra negra das almas, ele libertou todos os demônios. Então eu acredito que sim, se isso for verdade, tá? Se for ocorrer uma nova expansão de verdade, eu acredito que o David e um outro rapaz, que eu não me lembro o nome, estão na Blizzard Entertainment juntos e ambos trabalharam na franquia do Diablo, né? Porque no caso, ele é o criador da franquia, inclusive. Não só do Diablo 2, como eu disse no vídeo anterior pra vocês, ele é o criador, ele é o pai do Diablo. Então, eu acho que sim, né? Na nova expansão, se for sair a Realm of Evil, se for anunciada na BlizzCon 2016, que eu acredito que vai ter um grande anúncio, porque ele não iria voltar na Blizzard à toa, tá? Ele não ia postar que ele tá muito orgulhoso de fazer parte desse novo projeto da franquia. A gente possa ver muita coisa nova então, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, essa é a notícia quentinha que eu quis trazer pra vocês e fiquem aguardados que logo mais a gente vai estar trazendo mais algumas notícias, beleza? Então, vamos botar fé. O David praticamente parece que voltou, parece que isso foi confirmado em seu Twitter agora. Vamos cruzar os dedos novamente, vamos mandar energia como a gente tá fazendo, galera, e vamos botar o Reaper lá em cima. Porque esse ano, como muitas coisas lá atrás foram ligando, que a gente teria um anúncio estrondoso na BlizzCon 2016, que os fãs iriam à loucura. Já tá começando. O David tá voltando. Gente, possa ser que seja um remake do Diablo 2, possa ser que seja expansão ou possa ser que seja realmente um anúncio do D4 pra oficializar, pra botar o D3 pra trás, porque a Blizzard realmente teve um problema com o D3 que ela não esperaria que tivesse, tá? O cara que tava tomando antes conta, o Jay Wilson, ele meio que cagou no jogo. Não cagou, né? Eu respeito o cara, o Diablo 3 é um ótimo hacking slash estilo, mas ele precisa do David, ele precisa do seu pai pra inovar o seu jogo, a sua jogabilidade, trazer de volta muita coisa que o Diablo era conhecido pelo fato de ter skill tree e tudo mais. Então, é isso, beleza? Logo mais, vou trazer mais informações pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, galera, cruza os dedos e manda energia positiva, beleza? Aquele abraço do Imperius, até o próximo vídeo. Deixa o seu like pra ajudar na divulgação e se inscreva no canal, beleza? Um grande abraço, valeu, falou tchau, tchau e fui! Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, beleza? Você vai ver que eu tô me ajudando muito, beleza? Aquele abraço do Imperius e, pessoal, não deixe de acompanhar a minha stream também, beleza? Twitch.tv barra que pede com dois itens no final. Todos os dias, a partir das 17h30 da noite, da tarde, da noite, a gente tá online jogando Diablo 3, Overwatch, World of Warcraft e alguns outros jogos indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí que a galera pedir pra gente jogar, a gente tá jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aquele abraço, valeu, falou tchau, tchau e fui!